Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Sara Ferreira e eu tenho uma dica da ProSpin pra você. Apresento a você a raquete Prokenex Kinect Ionic K15-260. Excelente escolha para jogadores que buscam a manejabilidade, potência e conforto em uma raquete de tênis, a Prokenex Kinect Ionic K15-260 possui o sistema Kinect, responsável por evitar o tênis elbow. É a escolha ideal para a máxima performance nas partidas. Para mais informações, acesse www.prospin.com.br e descubra mais sobre a raquete Prokenex Kinect Ionic K15-260. Até a próxima! ProSpin, nosso jogo, sua vitória! Próximo passo a poste Prokm entertainment. Simples meu trabalho. Próximo passo a poste Prokenex K15-260! Obrigado.